Quer saber como realizar o sonho de morar na Europa? Como eu consegui visto pra morar na Polônia sem ter passaporte europeu? Por que eu vim morar justamente na Polônia? Essas e outras perguntas você vai ficar sabendo aqui nesse vídeo Porque eu sou o Breno, esse é o canal Breno Moreiru Muita gente já me perguntou, eu vou espalhar aqui as perguntas de todo mundo na tela Porque hoje eu vou responder essa pergunta Breno, onde você mora? Pra entender por que eu vim parar numa cidade no sul da Polônia Quase fronteira com a Ucrânia Com menos de 200 mil habitantes Onde quase ninguém fala inglês Num lugar onde fala polonês Uma língua um tanto quanto difícil, né? De aprender É necessário a gente voltar um pouco no tempo pra eu te contar como era a minha vida no Brasil Eu já não me adaptava muito bem Tipo, eu sempre quis sair do Brasil Mas eu não sabia como E aí surgiu a oportunidade de intercâmbio pra tipo um país de muito primeiro mundo Eu pensei assim, meu Deus, é isso? Eu vou, né? E eu fui Em 2015 eu tinha feito um ano de intercâmbio na Suécia E eu tive uma experiência assim maravilhosa Aí eu voltei pro Brasil Foi aquele choque de realidade Eu achei que pra onde eu mandasse currículo eu ia ser aceito Consegui fazer estágio numa empresa muito legal Depois eu comecei a trabalhar de verdade quando eu me formei Na virada de 2016 pra 2017 eu coloquei na minha cabeça Eu vou sair do Brasil Foi meu pedido de revelar o ano novo Começou o ano de 2017 Tive muitas experiências legais Consegui vários empregos em lugares maravilhosos E em um desses lugares eu conheci uma amiga minha Que falou assim Breno, eu fiquei sabendo que você quer sair do Brasil E aí meu namorado é polonês Eu tava olhando os empregos E aí eu achei esse aqui Não é bem na cidade que eu quero morar Porque eu ficaria longe do meu namorado Mas tenta aí, vai que você consegue Você precisa falar português fluente E é pra escrever artigos pro Facebook Aí eu pensei assim Ah, não tenho nada a perder mesmo, né? Já quero sair do Brasil Vamos tentar Aí eu mandei o e-mail Isso foi mais ou menos em março de 2017 Me apresentei, enviei meu currículo E logo depois eu recebi uma resposta falando assim Primeiramente, você tem interesse em morar na Polônia? Eu sabia alguma coisa da Polônia? Não! Eu não sabia de nada desse país Mas o ciricutico do querer sair do Brasil tava lá Topo, por que não? E começamos a trocar e-mails E aí eu fiz teste pra escrever um artigo Sobre serial killer Que assim, não é muito minha praia Que eu não gosto de falar dessas coisas Nesse emprego que eu tava assim As coisas não eram muito boas Então eu acabei conseguindo trocar de emprego Que era um emprego muito bom E tipo, eu também tava no início de carreira, né? Eu já tava assim, ansioso pra morar sozinho E eu não conseguia fazer isso com o emprego que eu tinha Enquanto isso, eu tava lá em período de teste Pra esse emprego aqui na Polônia Quando chegou início, meio de maio Eu enviei um monte de coisa E pararam de responder Beleza Junho, né? Eu já tava tipo Ah não, vai que eu receba a resposta, né? Nada Até que um domingo eu falei assim Nossa, eu acho que eu desisti mesmo da Polônia Porque tipo, não vai acontecer nada Eles demoraram esse tempo todo Não vão me chamar Na segunda-feira eu recebo um e-mail assim Breno, você ainda tem interesse de vir para a Polônia? Sim Quero E também fiquei sabendo do salário Que não era lá, grandes coisas Mas né? Eu ia tá morando fora Já era tipo Um check Na minha lista Eu ia chegar Eu ia ter um apartamento Que a empresa ia oferecer Eu ia dividir apartamento Com mais de duas pessoas E como a empresa funcionava Em um prédio O apartamento era no mesmo prédio Só que andares abaixo Ótimo, né? Eu não vou nem precisar gastar Com transporte E aí quando eu fiquei sabendo Melhor da cidade Eu procurei no YouTube Eu falei assim Nossa, que cidade legal Vai ser ótimo E eu como um jovem Cheio de muitos sonhos Na hora que eu disse sim Eu pensei assim Olha, eu vou usar a Polônia de degrau Porque eu quero fazer uma vida na Europa Eu quero conseguir um emprego Mais legal Com uma coisa que eu gosto de fazer Porque eu me formei em design de produto Então eu pensei Nossa, quando eu chegar na Polônia De fato Vai ser muito fácil conseguir um emprego Porque eu já vou tá lá Não! Em 2017 Foi justamente na época Que teve assim A falta de papel Pra fazer o passaporte Pois é Ainda bem que deu tudo certo Eu consegui fazer o meu Como foi tudo no susto Tipo, de uma hora pra outra Contar essa história Que eu estaria saindo do Brasil Tipo, de fato Foi um pouco tenso, né? Porque aí foi aquela rodada de despedidas Eu me senti assim Muito querido Por muitas pessoas Foi fazer malas Eu passei muito tempo com os meus amigos Foi assim Perfeito Eu não vim com visto polonês Eu entrei como turista O que foi um pouco arriscado E eu não recomendo Porque a alfândega pode te parar Eu entrei com uma passagem de 70 dias Da ida até a volta Eu tava assim No controle de fronteiras Porque quando você desce do avião Eu desci em Portugal Logo no aeroporto de Portugal Tem um controle de fronteiras E aí é uma fila enorme Pro povo deixar você entrar no país E aí você tem que explicar Por que você tá visitando e tal Eu falei que eu tava visitando amigos meus Na Polônia Porque eu tinha acabado de formar Eu já tinha feito intercâmbio E o cara deixou eu passar Mas eu tava assim Quando eu cheguei aqui Eu desci em Varsóvia E foi maravilhoso A cidade é incrível Se eu pudesse Moraria lá Fácil E foi aí que eu pensei Tipo Nossa Eu fiz uma boa escolha A Polônia é um lugar muito legal Muito desenvolvido Muito mais desenvolvido Do que eu achei que fosse Só que pra chegar na cidade Onde eu moro Que se escreve RZEZS Não RZE RZE SZO Acento W Que se lê RZEZU RZEZUV E que depois eu fui aprender Que é XECHO Depois de 6 horas de ônibus Eu só conseguia pensar Meu Deus Pra onde eu tô indo Que buraco é esse Não deu outra E aí eu desci do ônibus Na hora que eu fui colocar a mão No meu bolso Meu celular tinha escorregado Na hora que eu fui voltar Pra pegar o celular O ônibus já tinha partido O negócio, né É que o pobre Ele não consegue ser Completamente feliz Porque esse celular Eu tinha acabado de comprar Eu tava pagando as prestações ainda E eu perdi Mais vida que segue Aí eu cheguei aqui Num sábado Aí no domingo Eu fui no shopping Conheci um pouco da vida Da cidade, né Eu não gostei da comida Era tipo porco Eu comia carne na época E muita batata Batata de todos os jeitos Que você imaginar Frita, cozida Inteira E muito repolho Aí eu comia comida Não fez muito bem Aí eu comprei muito chocolate E voltei pra onde eu tava hospedado Detalhe que quando eu cheguei Na primeira vez no apartamento Eu tava tendo festa de aniversário De um dos meninos Que eu dividi apartamento E eu cheguei no meio da festa Com um monte de mala E foi tipo E eu também dormia na sala Numa cama Que o estrado Ele era assim Um pouco bambu Então teve dia que eu já acordei Assim, ó Nesse primeiro dia Eu também chorei muito Muito arrependido Querendo voltar pro Brasil Porque aqui é um buraco Não tem nada As pessoas não conversam inglês na rua A primeira vez que você ouve o polonês Dá um medo Dá um frio Porque você não entende nada Você não consegue fazer sentido Assim, de nada E as pessoas olharam pra mim Como se tivesse escapado Um bicho do zoológico Porque eu sou muito diferente Aqui, né? O povo que é tudo branquelo E eles não tão acostumados Com assim Uma brisa latina E eu nem era tão esquisito Eu também entendo Porque tipo É uma cidade pequena As pessoas também não tão muito Acostumadas com estrangeiros Em uma semana aqui Eu já tinha sentido O buraco que eu tava entrando Eu posso dizer assim Que o período de adaptação Foi bem diferente Da experiência que eu tive Na Suécia Porque eu era estudante Eu já tava no meio De estudantes De muitas pessoas internacionais E aqui não é disso É polonês com polonês Com polonês Com polonês E eu E as pessoas que também Trabalhavam na empresa Se você tá gostando Assim dessa história Se inscreve no canal Tem mais coisa, viu? Porque um monte de gente Fica assistindo os vídeos Mas não se inscreve Então se inscreve, tá? E deixa o like também Sobre a vida Que eu acho que vai ficar Muito grande esse vídeo Aí se você se interessar Tem muita história Dá pra escrever um livro Comenta aí Fala assim Poxa, Breno Eu tenho interesse Vir pra Polônia Realizou o meu sonho De morar na Europa? Sim Quero voltar para o Brasil Não Porque como eu falei Aqui era só um degrau Pra minha caminhada Eu achei que eu ia ficar aqui Um ano Já se passaram dois E vamos contando, né? Com essa quarentena Quando eu cheguei aqui Eu consegui tirar o visto A empresa já tinha experiência Em tirar vistos Então foi mais tranquilo Então eu tô aqui Legalmente E tudo mais Eu tinha um emprego Que eu fui despedido E era esse o lugar Onde eu trabalhava E por que a Polônia? Porque foi a primeira coisa Que apareceu E como eu queria muito Sair do Brasil Eu recomendo Saber muito bem Pra onde você tá indo Porque aqui É uma experiência Completamente isolada Eu vim aqui Só pra trabalho E não tinha nada Além de trabalho Você não consegue Se comunicar muito bem Eu não tô afim De aprender polonês Porque eu não vou ficar aqui O resto da minha vida Aliás, eu já tô saindo Porque eu passei um mestrado Pra estudar em outro país Mas sobre essa história A gente conversa depois Enquanto no Brasil Eu tinha muito afeto De todo mundo Você pode contar Com uma rede De diferentes pessoas É que eu só podia contar No início Comigo E Foi tenso Eu não saía de casa Eu tinha medo de sair Me perder Eu achava que a cidade Era muito grande E como eu não precisava Sair do prédio Pra ir trabalhar Porque era tudo No mesmo prédio Isso também Mexeu muito comigo Isso fica pra outro vídeo Porque eu acho que já tá Grande demais Então se você gostou Se eu respondi A sua pergunta Por que eu vim pra Polônia Por que eu escolhi Que na verdade Eu não escolhi Então se você tiver Mais perguntas Sobre como é a vida Na Polônia O que as pessoas Escutam na Polônia Como são os poloneses Se você conseguiu Fazer amigos poloneses Comenta Deixa o seu like Se não se inscreveu Se inscreva Se você tá chegando Aqui agora E se você tiver Alguma dúvida Vai que você tá assistindo Esse vídeo Porque você vai vir Pra Polônia Pode comentar Que eu respondo Sem problemas Se você tiver Vindo pra Géjuv Prepare-se Porque aqui O buraco É bem mais embaixo Transcrição e Legendas por Quintal